Música É meu amigo Pente fino No clube de regatas Vasco da Gama Nesta edição Vamos trazer pra vocês Tudo o que aconteceu Na reunião do Conselho Deliberativo Ontem E pessoal A sindicância Está Formada Tanto pra averiguar Os atos da gestão Do Alexandre Campello Como Do Jorge Salgado Sobretudo Sobre o processo de venda Dos 70% Do Vasco da Gama A 777 Parques Coisas do arco da velha Foram reveladas Ontem De torcedor do Vasco Como que você foi roubado Nesses últimos 6 anos Por bandidos Picaretas Que passaram Aqui pelo clube de regatas Vasco da Gama Além desta situação Da reunião Do Conselho Deliberativo A gente vai falar Muito aqui Também Sobre a situação Envolvendo Vasco da Gama E Palmeiras Afinal de contas A oitava rodada Do campeonato brasileiro Começa hoje O tempo voa Passa muito rápido Já estamos Praticamente Na metade Do primeiro turno E vamos falar Sobre a situação Da audiência Pública Onde o potencial Construtivo Deverá ser Concretizado Hoje E vamos falar Sobre a situação Do Neme Rights Porque a gente Teve atualizações Hoje Agora a gente Coloca muito Atenção Nessa situação Da reunião Do Conselho Deliberativo Principalmente Quando a gente For falar Aqui Da abertura De sindicância E da abertura De contrato Peço a você Que não é inscrito Você que está Descontente Com o atual Momento Qual o Vasco Da Gama Vivencia Para você Se inscrever No nosso canal Nosso canal Aqui faz O que muitos Jornalistas Deveriam fazer Passar o Vasco Da Gama A limpo Cobrar desses Vagabundos Que roubaram O Vasco Da Gama Porque agora Não resta dúvida Os vagabundos Roubaram O Cruz Malti Bem O seguinte Pessoal Vasco Da Gama E Palmeiras Hoje O nosso Clenador Álvaro Pacheco Ele vai Simplesmente Finalizar O processo Do jogo Contra o Palmeiras O Vasco Faz O último Treinamento Para poder Viajar Amanhã Para São Paulo E o seguinte Pessoal Não está Descartada A possibilidade Do Vasco Ter o sistema Tático Alterado Para essa Partida O Álvaro Pacheco Ontem Treinou Sem esse 3 e 5 2 Vamos aguardar Porque ontem A gente tomou Conhecimento Que esse elenco Do Vasco Da Gama Possui uma folha Salarial Maior Do que 17 milhões De reais Alguém está Ganhando muito Dinheiro No Vasco Da Gama Para a gente Ter um time Tão ruim Dessa forma Bom Agora a gente Fala sobre Essa situação Da audiência Pública Que vai acontecer Hoje em São Januário Toda Torcida do Vasco Está simplesmente Convocada Convidada A participar Deste ato Cívico Hoje o potencial Construtivo Do estado De São Januário Deverá ser aprovado É a última audiência A gente já teve Uma votação Na primeira votação Não tivemos Nenhuma emenda Da Câmara Dos Vereadores Portanto Hoje a gente Precisa De 26 votos Dos vereadores E não tendo Nenhuma emenda Certo A gente vai ter O potencial O potencial Construtivo Aprovado Daí A PL Vai O projeto Lei Para o Eduardo Paes Nosso prefeito Da cidade Maravilhosa E a gente Vai ter Ali O projeto De lei Virando lei Após ser Sancionada E após ser Publicada No diário Oficial Do Rio de Janeiro Uma novidade Para vocês O potencial Construtivo Ele vai ser Vendido Tudo indica Para uma rede Hospitalar Tá Faixa De 500 Milhões De reais E a gente Teve novidades Com relação A situação Do Neme Wright De São Genuário Tá Aquela informação Que a gente Teu ontem Tem procedência E está sendo Muito repercutida Lá no Palmeiras Com relação A situação Do senhor Lamarck O senhor Lamarck Está prestes A comprar Ele Já tem um acordo Verbal 300 milhões De reais 15 anos Os direitos Do nome Do estádio Do Vasco Da Gama O Vasco Pode pegar Esse aporte Esse Neme Wright Como forma De aporte Melhor dizendo Para poder investir Em estrutura E em time De futebol Além de complementar A situação Ali Do potencial Construtivo Os valores Agora a gente Fala aqui Sobre a reunião Ontem Do Conselho Deliberativo Porque Ontem Ficou confirmado O terceiro Membro Do Conselho De Administração Da SAF O José Luiz Foi confirmado Ontem Como integrante Conselheiro Do Conselho De Administração Da SAF Tá Sobre a reunião Em si Deixa eu falar uma coisa Para vocês A gente lamenta Porque essa reunião Não foi transmitida Na Vasco TV Na hora Na hora De passar Lacração E mentira Na hora Que eles venderam Transmitiam Na hora De botar O podre A limpo Simplesmente Que se dane A torcida Do Vasco E que se dane Aí os sócios Do clube Fizeram Tudo Às escuras Mas a gente Tomou conhecimento Aí Com alguns Conselheiros Que estiveram Lá na reunião Que foi Dividido Em cinco etapas Né Cinco Atos Aí E Primeiro A gente vai falar Sobre essa situação Da abertura De contrato Pessoal Por quê? O Levenciano Isso partiu Do Levenciano Ele veio A público Certo Através De uma carta E ele pediu Para que o Concrato Fosse Aberto O pedido Do Levenciano Foi indefinido Pelo presidente Do conselho Deliberativo Foi negado Pelo João Ritch Né Porque segundo Ele Existe uma Determinação Judicial Certo Que Diz Que o Contrato É sigiloso Que o processo Está ali Em segredo De justiça Tá Mentira Mentira Porque O que ocorre É o seguinte Meus amigos Deixa eu explicar Para vocês O pedido Do Vasco da Gama No Tribunal de Justiça Do Estado Rio de Janeiro Não é em questão Ao contrato É com relação A proteger As ações Da SAF E o patrimônio Do clube Associativo Devido As questões Financeiras Caóticas Da 777 Tanto Na sentença Né Ou melhor Na decisão Interlocutória Do juiz De primeira instância Como no acordo Do desembargador Não há Nenhum Impedimento Para mostrar Esse contrato O Pedrinho Ontem Não mostrou Esse contrato Porque não Quis Tá O Pedrinho Se calou Eu não sei Quem é Que ele está Protegendo Ele se calou Porque ele Poderia ter chegado E ter falado Só que ele não conhece Porra nenhuma De estatuto Ele poderia ter chegado E ter falado Para as pessoas O seguinte Olha É o seguinte Eu Pedrinho Eu tenho Essa predicação De pedir Para abrir Agora Entendo Que tem que ser Feito Conforme o estatuto Do Vasco Isso não pode ser Um ato individual Do João Ritch Né Todos deveriam Ali liberar Para poder Abrir esse contrato O contrato Não foi aberto Por conta disso Outra situação Tá Os atos Aí praticados Pela gestão Do Salgado Sobretudo A situação Da venda Da SAF Para a 777 Vai ser aberto Sim Uma sindicância Com 15 membros Tá E até Sexta-feira A gente vai ter Conhecimento De quem são Alexandre Campello Corre o risco De ser expulso Do quadro social Do Vasco Coisa do arco Da velha Como funcionário Fantasma Que ficou Três anos Recebendo Sem assinar Ponto No Vasco Da gama Agora A gente tem que Tomar cuidado Para que essa Situação Do Campello Não vire aí Prioridade Porque Assim A gente não pode Esquecer É dos vagabundos Também Que venderam o Vasco Situação Do Campello É muito Grástica Inclusive A gente tomou Conhecimento Que a 777 Tentou Arrancar 80 milhões Ela colocou 120 milhões Aqui no Vasco Ela tentou Arrancar 80 milhões Cara É muita Vagabundagem No Vasco Da gama É muito Roubo Que esses Larapos Fizeram aí Então o pessoal Que integra Essa gestão Do Jorge Salgado Como do Campello Tem que ser Presos Todos eles Aí Porque isso aí Da venda do Vasco Esse fato Isso foi um processo Que aconteceu Na verdade Desde lá De trás Então é isso Que eu peço Aqui Que tudo Seja passada Língua Aí você vê O Levenciano Pedindo Que o contrato Se aberto E o seu Pedrinho Aí Supando o dedo É foda Né cara É foda Promessa Tua de campanha Pedrinho Tu prometeu Ter transparência E passar Essa parada Língua Para a torcida Difícil Né Em síntese Foi isso Pessoal Agradeço Pela sua atenção Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu